A gente acabou marcando muito forte e eles fizeram o gol em uma bola, uma bola de muita qualidade deles, mas a gente na segunda etapa eu cobrei muito isso dos atletas, essa mudança de postura, taticamente a equipe estava bem distribuída, só que a equipe precisava se aproximar mais no terço final do campo, precisávamos, principalmente o Rafael, o Marcão, Francis, Pituca, tinham que se aproximar mais, estavam muito distantes, muito preocupados com a questão da marcação e deixou um pouco a desejar nesse sentido, mas graças a Deus, no segundo tempo a gente conseguiu e fomos também ousados em relação a isso, quando a gente sentiu o Fernando estava amarelado, a gente optou por passar o Pituca ali para jogar, trocamos a posição do Bilhão com o Samuel, ou seja, uma equipe que tem trabalho, que tem trabalho, que tem treino, que tem uma diversidade muito grande, então a gente usou e abusou dessa diversidade, trocamos os atletas, mas fica um sentimento que dava para ir além, mas melhor esse sentimento nosso de tristeza hoje por não ter passado do que a vergonha de não ter tentado, a gente tentou, a gente foi brioso, não só hoje, a reação do torcedor nosso aqui dentro do Itaquerão diz bem o que foi o nosso trabalho e o nosso time no Paulistão, um Paulistão que todos agora podem afirmar é o melhor desde 2001, o melhor Paulistão, sete jogos invictos, uma série de fatores, um jogador com um amarelo vermelho, isso mostra um equilíbrio fantástico, você dentro de 14 partidas, teve um jogador que teve um vermelho, oriundo de um amarelo, que foi o Wesley, então isso, e uma equipe que pega muito, que busca muito dignificar as coisas do clube e hoje o fez com muita maestria e o resultado disso foi a reação do nosso torcedor, que está de parabéns, que veio aqui, fiz uma grande festa e ocasionou até ali um embate bom para a torcida do Corinthians aqui dentro. Bom, Marcel, final de competição, missão cumprida, quais eram os seus primeiros objetivos que já foram alcançados, obviamente, e o que você pensava passo a passo dessa competição, como que você analisa o Botafogo como um todo? Olha, eu falei para eles que muita satisfação minha, né, em colocar o pé dentro de um clube e poder aproveitar parte grande do elenco, que já tinham seus compromissos aí, e trazer pontual atletas que só fizeram dignificar a camisa do clube, né, então o objetivo realmente primeiro era a permanência na elite, depois classificar, e na terceira roda do rondo aí era passar hoje, jogamos lá em Ribeirão e jogamos hoje o segundo tempo para passar de fase, para ir para a semifinal realmente, né, tanto que no final do jogo o goleiro do Corinthians estava, né, o Cássio, né, acho que a grandeza deles me obriga a falar o nome, né, o Cássio, que é um goleiro de nível de seleção, estava fazendo ali, é, alguns, ganhando alguns minutos preciosos, porque o Botafogo estava já rondando e buscando seu empate para levar para os pênaltis, mas o momento agora é de saber que o dever foi cumprido sim, dentro de uma humildade grande do nosso trabalho, eu agradeci muito os atletas, eu parabenizei a todos pela dedicação, pelo comportamento, você não vê jogadores do Botafogo envolvidos com problemas na cidade, que eu perdi muito isso a eles, você não teve nenhuma lesão grave, nem de cruzado, nem de outra origem, isso mostra que a gente trabalhou forte, mas com os devidos cuidados, é, a questão da expulsão que eu falei com vocês, equilíbrio, equilíbrio é tudo no futebol, um time extremamente equilibrado, competitivo, competitivo, um time que realmente fica aí na cabeça e na história aí, pelo grande Paulistão que fez, mas agora a gente vai jantar juntos, né, vai fazer esse encerramento, esses agradecimentos aí, que esses atletas aí merecem muito, todo o trabalho que foi feito, eu agradeci o senhor João também, todas as pessoas, o Rocha, todos que estavam envolvidos dentro, o Leandro, muita gente que ajudou muito aí dentro do trabalho e a gente fica grato a todos eles pelo apoio que teve e eu vou, é, fazer isso, né, de forma pessoal amanhã em Ribeirão Preto, né, fico hoje em São Paulo, mas amanhã jogo, logo pela manhã eu sigo pra lá, pra que a gente possa, né, fazer um encerramento do Paulistão e pensar aí, pensar todo mundo, né, tomar suas decisões, a direção, o momento político do clube, eu acho que a gente esteve fora disso o tempo todo, espero que as pessoas tenham a sensatez de fazer o melhor pra esse grande clube aí, pra que o clube possa encarar essa Série C, que é um campeonato dificílimo, mas que possa aí, é, fazê-lo tão bem como fizemos no Paulistão. O meu contrato com o Botafogo ia até o final do Paulistão, que era o nosso grande objetivo, depois que a gente classificou, depois que a gente não caiu e classificou, a gente queria ir pra final, é ali finda, né, só que o contrato de todos os atletas e treinadores, quando é pela competição, ele finda o término, hoje é o término da competição para o Botafogo, né, então a gente tem que ter muita sabedoria agora, agora o mercado, é, agora é o momento que o mercado entra em ebulição, que a gente chama, né, em ebulição, os atletas, treinadores, os clubes, o clube também tem que fazer um, uma avaliação, né, eu também vou fazer uma avaliação de tudo, de tudo o que foi trabalhar em Ribeirão Preto, pra mim foi uma missão muito difícil, porque eu moro na cidade, às vezes aconteceram fatos e coisas que, na minha visão, não foram corretos, mas eu vou fazer também essa avaliação, que eu fui muito avaliado, né, o tempo todo avaliado, agora eu vou avaliar também todos os fatores, tudo, tudo, o envoltório todo, pra saber se, o que que a gente vai fazer, mas independente disso eu agradeço ao presidente Gesso pela, pela grande oportunidade que ele me deu e eu acho que a gente retribuiu de uma forma maravilhosa a oportunidade dada. Bom, Márcio, é, a gente também percebe aí um tom de despedida, né, de você, do próprio Botafogo, é, você ainda entrega algum relatório pro Botafogo sobre esse elenco que você comandou, sobre aqueles jogadores que você indicou também, tudo aquilo que aconteceu pro Botafogo seguir a sua, a sua trajetória na Série C com ou sem Márcio Júnior? Não, não tem tom de despedida, eu tô falando em tom de agradecimento, acho que o mais importante é isso, eu falei e volto a repetir, agora é o momento pra que eu, como profissional do futebol, avalie também todas as situações, tudo, tudo isso quer dizer tudo, dentro, fora de campo, dentro do clube, fora do clube, né, o que que a gente vai fazer, o momento agora é um momento de, assim, de uma tristeza com alegria, tristeza de ter saído e a alegria do dever cumprido, de não ter tido nenhum desavença aí com nenhum de vocês da imprensa, nem com atleta, nem com dirigente, nem nada, acho que isso é importante, a gente mostrou, foi isso, foi um preparo muito grande, eu queria, né, eu durante todo o campeonato, eu fui o último a sair do Botafogo ali, voltar e abrir o clube e eu fechava, sempre, nove, dez horas da noite a gente tava lá e o resultado disso foi um produto muito bacana, muito legal, um time competitivo, um time que honrou as cores do, acho que tudo isso que que o presidente, quando ele contrata um treinador, ele quer isso, que o treinador use e abuse de um grande comprometimento para com o seu trabalho e curte do clube dele, eu fiz isso da minha parte, tenho total consciência disso e grato demais ao torcedor que nesse momento final, depois que a gente não caiu e classificamos, se manifestou muito forte em relação a mim na cidade, eu gostei disso, isso pra mim é um prazer muito grande, né, do que você, do que ser o contrário, mas eu não, não é tom de despedida, agora é tom de avaliação, é tom de passar relatório realmente, né, todos nós que temos um contrato para o Paulistão, ele finda hoje, agora é o momento de, de ver o que que acontece, todos os atletas aí estão sendo também, é, quem jogou o tempo todo aí, tá sendo, até jogadores que não jogaram, estão sendo, é, é, pleteados aí por outras equipes, mas eles sabem que o Botafogo hoje, é, deu a eles uma condição muito boa de trabalho, a todos nós, né, eu, particularmente, eu já agradeci no vestiário e agora torno público o meu agradecimento, tivemos todas as condições para trabalhar, eu tive uma liberdade muito grande, um respeito, tudo da, da direção e da, e das pessoas, dos funcionários aí, que às vezes as pessoas, né, o senhor Jurandir, que toma conta do clube, a dona Teca, que a, que administra a concentração nossa lá de uma forma maravilhosa, o Vinícius, pessoas que vocês não vêem, que vocês não falam, mas que foram primordiais, é, para que nós chegássemos até aqui com uma dignidade muito grande, então o momento agora é esse, é de agradecimento e de tranquilidade nesse processo aí, para a gente ver o que que acontece.